Olá, pessoal! Terminamos o mês de janeiro, né? Muitas coisas aconteceram no mês de dezembro de bom também pra mim. Eu tava viajando desde o dia 5, mas eu havia chegado há uns 15 dias, mas eu ainda não tinha vindo pra casa, pois minha filha ficou em São Paulo e eu tive que retornar com as crianças, pois começariam as aulas. Então, o assunto de hoje que eu trouxe pra vocês é o seguinte. Essas são minhas primeiras comprinhas do mês de fevereiro, porque eu não estava em casa e também há muitas coisas que ainda há na dispensa guardadas, né? De alimento e por aí. E eu trouxe pra vocês aqui, ó, de produto de limpeza, higiene e também essa inseticida que eu comprei, ó. Foram só isso aqui, porque eu tinha as demais coisas em casa. Comprei ovos, quiabo, limão, melão, cebola, pepino, alho, que eu gosto de comprar sempre, gosto de em quantidade ter em casa. Alface, cheiro verde, abacate, uva e essa melancia. E aqui também nós temos a minha queridinha hortelã. Essa aqui é a hortelã. Essa aqui é aquela que eu falei pra vocês, que é a vinagreira. Pois é, eu gosto também. E de mistura eu comprei somente dois peitos de frango e coxa e sobrecoxa. E eu queria criar esse conteúdo pra vocês, em poucas palavras, em poucos minutinhos, pra estar gerando conteúdo pro canal, né? E também, pessoal, eu comprei esse quiabo. Eu não sei vocês, mas eu amo quiabo. Quiabo é bom com tudo, né? Quiabo é bom com carne, quiabo é bom também com feijão, com a carne, enfim. E eu fui comprar também hoje o azeite, apesar que eu também ainda tenho em casa. Mas eu não gosto que falte, né? Então, eu sempre trago uma. Claro que nem em todas as compras, né? Eu salto uma pra trazer na próxima. Eu não gosto que falte. Mas, gente, as coisas estão pela hora da morte, hein? Nós estamos passando por um problema de inflação. As coisas estão muito altas. E a gente não compra mais nada com pouco dinheiro, não, viu? Ah, pra nossa cozinha eu trouxe essa cuscozeira pequena, porque aqui tem uma em casa, mas tá tão velhinha que a alça tá acabando todinha já. Comprei sal, eu comprei só um café, porque tem em casa. Olha, eu comprei esse leite, eu gosto de comprar de um quilo, porque aí eu compro um quilo, deixo lá e fica, dá pra comer bastante dias, entendeu? De manteiga, eu gosto sempre de comprar mais a manteiga mesmo, que eles falam pura, mas a gente nem sabe, né? Aí eu comprei essa LG também, e comprei também esse pedaço de queijo, ó. Aproveitei, estava precisando de uma agenda. Eu comprei essa, porque achei uma gracinha com esses emojizinhos. Fica mais alegre, né? E de fruta, como eu falei, né? A melancia, o abacate, a uva, melão. E é isso aí, gente. É a vida que segue. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo, né? E eu também queria falar pra vocês que agora, a partir de agora, eu vou trazer mais receitinhas pro canal. Mas de preferência, receitas mais saudáveis, tá? Porque eu tô passando por um processo de reeducação alimentar, e eu preciso comer direito pra poder ter uma vida mais saudável, uma qualidade de vida maior. E também, gente, eu aproveitei também pra comprar essas quatro tigelinhas, que eu achei uma gracinha. E eu também tô precisando, olha, pra gente fazer receitinhas, né? Ou até mesmo servir na mesa. Eu achei muito bacana, muito legal. Então, eu comprei quatro. Quatro dessas. Quatro iguais. E eu comprei branca, porque o branco também é muito... Fica muito bonito pra gente tá gravando o colorido da alimentação, né? Então, foi essa a escolha. É isso aí, gente. Eu espero que vocês realmente continuem aí, contribuindo com a Cacau, assistindo nossos filmes, deixando joinha. E por que não se inscrever, né? Se vocês realmente gostam, eu fico muito grata pelas inscrições de vocês, tá? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham uma semana abençoada, hoje é segunda-feira, né? Uma semana abençoada por Deus. Uma semana multiplicada em grandes bênçãos para cada um, viu? E a vida que segue. Beijo no coração de vocês. Fui! E aí E aí E aí